Mas eu quero falar com você, Marcão, agradecer de novo e demais a sua presença aqui. Ano passado houve uma questão política muito forte envolvendo o Corinthians, na véspera do jogo do Bahia, tanto que foi um resultado que você classificou como vestiatório, para mim foi uma pancada de mão cheia, maluco, eu nunca me senti tão rendido como eu me senti ano passado, mas brincadeiras à parte, ano passado o clima estava hostil com relação à política e você conversou comigo depois sobre isso. E esse ano parece que querem pintar o mesmo clima do ano passado. A gente vai dividir essa fala em duas partes. Primeiro, o campo, a gente sabe que o Corinthians está a sete jogos sem perder, atropelando todo mundo e isso não deve ser problema. Ou não. Eu quero que você me fale esse momento político e depois desse momento político eu quero que você me diga como é que vence Corinthians para esse jogo de amanhã. Não, é... Bom, o Corinthians não tem mais um dia, né? O problema das pessoas que fazem política no clube é que eles pensam no ego deles, não no clube. E aí teve algumas falas infelizes, como de um conselheiro dizer que ele era presidente do Cori, mas que o clube é dos sócios, não do torcedor. E aí ele caiu na desgraça com a torcida. E hoje a torcida tem como pessoa não grata e a Fiel deixou uma coisa bem clara. O que é que a torcida é um só? Tem alguma coisa concreta, de errado, de errado para o presidente, Corinthians? A presente. Aí a torcida pede. A torcida aqui de lá não está nem do conselho. E o Augusto sabe disso. Se não tiver, a torcida vai fazer o que fez hoje, vai gritar que não vai ter golpe, não vai permitir. E foi o que aconteceu hoje. E olha, a... Tinha já uma... A extensiva era chegar depois das 7, 8 horas da noite, a mais de 6 mil pessoas lá na frente. O pessoal estava indo andando pela marginal, e os ônibus que não estavam pegando os torcedores. O pessoal estava indo andando, cara. Da 4 da noite para cá, quer dizer, ia ter mais gente chegando, veio gente do interior, veio gente da batada. A torcida se mobilizou e não tem conversa, cara. E se tem que estar de novo, tem que levar para a porta de novo, é isso. E a torcida ficou bem clara de quem que é o Corinthians hoje. A democracia vem ter mais uma vez. Mas, o que se deve a essa agonia, Augusto? Por quê? O porquê o Corinthians está nesse... Porque sempre o Corinthians vive nesse ciclo bizarro e vicioso. E seu áudio não está 100% ainda, viu? Mas vamos que vamos. Eu aqui, cara. Está oscilando. O seguinte, o problema do Corinthians vai ser eterno enquanto existe a renovação e transparência. Enquanto a turma do Andrés estiver lá dentro, vai fazer esse fuzuê. Entendeu? Os caras estão com a abstinência do poder. Aqui não há droga para eles. Eles não conseguem ficar longe. Só que os caras só fizeram mal para o Corinthians. E agora não adianta. E assim, ninguém está falando que o Augusto tem uma gestão perfeita. Mas transformar esse impeachment tem que ter uma prova, tem que ter algo muito concreto. Se o Ministério Público não tem nada definido no caso do Weidbet, como que os conselheiros teriam? Os caras estão com o McGyver agora? Então é isso, cara. E aí fica jogando no peito da torcida, dos influenciadores, colocando que os influenciadores são milícias digital, que é isso, que é aquilo. Porque, na verdade, hoje o torcedor se identifica mais nos canais daqueles que produzem conteúdos do Corinthians, do que propriamente na imprensa. Porque o torcedor tem acesso a gente. A gente está junto com eles. E nós somos um só, também sou torcedor. E eu deixei bem claro, veio algumas pessoas de outros vínculos de informação e veio falar comigo hoje, mas é claro, eu não sou o senhorista que eu quero. Eu poderia fazer, cursar o jornalismo e virar jornalismo, fácil. Me formar em jornalismo. Eu não quero. O meu canal vai ser, até o dia que Deus permitir que ele fique no ar, um canal distorcedor. Entendeu? Eu não preciso de um canudo de jornalismo para falar de Corinthians. Até porque o caso de ser jornalista e ser corintiano é uma distância muito grande. Sumiu sua voz. Tem alguns até que tentam, né? Porque, infelizmente, infelizmente rola esse tipo de coisa que eu não gosto nem de comentar, até porque o meu canal ainda não é essa Coca-Cola toda. Mas aqui a gente está caminhando a passos largos para ser algo mais interessante. Mas vamos falar de campo, né, rapaz? Qual é a água que deram para o Yuri Alberto, que era um bagre maldito, ruim, que doía a alma para virar um dos artilheiros do clube, um dos artilheiros do brasileiro. É claro que o efeito garro é imenso. O Corinthians tem aí um papel muito bom dentro do seu nível de jogo. Mas eu quero que você fale um pouco sobre essa questão do garro no Corinthians e do time como um todo. Eu acho que a chegada do Depay, do Memphis, foi algo que mexeu com muito jogador. Foi o Yuri, por exemplo. E o Yuri ficou provado que ele não pode ser o protagonista do time. Ele tem que ser o coadjuvante. Aí ele se dá bem. O Yuri deve tudo o que ele está vivendo hoje ao Ramon Dias. Enquanto não pedia a cabeça do Yuri no time, o Ramon bancou ele. O Ramon acreditou nele. Ele falou, ele vai fazer gols. Calma que ele vai voltar a fazer gol. E ninguém mais acreditava. Com a chegada do Depay, o crescimento do garro, o crescimento do time do Corinthians, o Yuri começou a ter chance, mesmo ainda que ele continua perdendo os gols que não dá para acreditar, mas voltou a jogar bola, né? E aí aquela coisa, ele não é o protagonista. Faça ser sem querer, mas não tem o papel de protagonista. Porque o Corinthians hoje tem um time que não depende só do Yuri, por exemplo. E o Yuri não estava aguentando carregar essa responsabilidade. Dele ser o cara do Corinthians, entendeu? Por isso que, para ele, foi bom a chegada dos outros jogadores. Aí, você se conta. Tirou o peso dele, entendeu? Tem cara que não vai ser o turista. Eu entendo isso. Dá uma olhada nas configurações do seu áudio, porque está bizarro. Tem áudio de WhatsApp web vazando. Não está tão bem ainda. Não está 100% marcando a fiel esse áudio aí, não. Mas, enquanto isso, o Bahia vai para esse jogo com a esperança de que é uma final, mas que também há de se fazer um jogo de compadre. O que é que eu quero dizer com isso? O Corinthians e o Bahia, eles estão numa situação muito tranquila. Porque a... Melhorou? Melhorou um pouco. Melhorou, melhorou. Eu só vejo se eu consigo baixar um pouco aqui também. É, porque o nosso adversário, o nosso adversário direto para essa vaga, Marcão, é o Cruzeiro, que tem o Palmeiras com portos fechados dentro dos seus domínios. Ou seja, para Bahia e Corinthians, um empate serve, porque a última rodada aos dois, ao Deus, dará. O nosso querido Cruzeiro visita o Juventude, o Bahia tem o Lanterna e o Corinthians tem o Grêmio e Porto Alegre. O pensamento aí é esse ou o pensamento é atropelar o Bahia, atropelar o Grêmio para pegar a sétima posição de vez, Marcão? Não, o pensamento do Corinthians é pontuar, pontuar, pontuar. Até porque, vamos ser sinceros, se o Cruzeiro perder, aí eu acho que o Corinthians e o Bahia entram em campo mais do que relaxado. Porque um ponto aí garante. E aí, a questão é quem vai ser o sétimo, né? É uma questão de querer uma posição a mais. A ideia do time é entrar para ganhar, não tenha dúvida disso. Até porque, vamos ser sinceros, uma vitória contra o Bahia amanhã, o Timão vai a 53, eu acho que o Cruzeiro não passa pelo Palmeiras. Quer dizer, ele entra na última rodada por um empate para ficar com a sétima posição. E definitivamente já garante. E aquela coisa, o time está no embalo, né? Quando o time embala assim, qualquer time quando embala assim, é difícil segurar. A confiança vai lá em cima, o ímpeto do time vai lá em cima, a torcida vem junto, isso é normal. Qualquer time quando embala, o outro já sabe que vai ter dor de cabeça. Né? Então, acho que assim, não é jogo fácil para ninguém. Para ninguém. Não vai ser, eu não espero, eu espero o jogo de 1x1, 2x1, para qualquer um dos lados, eu não acho que vai ser algo tão simples. Marcão, qual a expectativa de público, já que houve essa manifestação toda, a votação do em vítima foi cancelada, qual a expectativa de público para amanhã, aí na Arena Corinthians, lá na Arena Itaquera? Lotado, já está vendido, já não tem ingresso há uma semana. Nossa Senhora. Então, eu vou estar com a equipe lá do local, fazendo o jogo, pedindo a Deus que esses caras tenham botado o pé aí no aquecedor, para poder a gente sair de São Paulo, classificado para jogo amanhã no canal Jubaía, começa a partir das 18h30, para a gente fazer o pré-jogo bacana, depois vai ter aí os meninos direto de São Paulo, e aí, quando a bola rolar, vai ser apenas eles, Bahia e Corinthians, na Arena Itaquera. Marcão, como vem o Corinthians para o jogo amanhã, a escalação de 1x11? Olha, não deve ter muita surpresa, mas o time começou o jogo da última semana, até porque hoje nem se falou de escalação, devido a essa questão do impeachment, então, ficou em segundo plano falar de futebol. Mas eu acredito que seja Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Aí a dúvida é se entra Ranieri, é mantido o time titular, ou o Martínez volta, Carridio, Bidon e Garro, e lá na frente, Yuri e Memphis. É o melhor Corinthians que o Corinthians tem. Nesse momento, é o time que se acertou, né? É o time que vem atropelando todo mundo aí. É um rolo compressor, né? É, o Bahia fez o último jogo contra o Cuiabá e Rogério Cini nos bastidores, apontou que o time não estava indo tão, não foi tão bem, apesar de vencer. E destacou também que se jogar do jeito que jogou contra o Cuiabá, certamente será derrotado contra o Corinthians. Provavelmente, ele deve repetir o time que começou o jogo contra o Cuiabá, com Adriel, Gilberto, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Cauli, Luciano Rodrigues e Ademi. Esse último tem jogado muita bola, o que o Fumaça está correndo, se doando, fazendo das tripas coração para poder esse jogo ser mais assertivo para o esquadrão. Não tem, não tem, não tem estado no Xibi. É, Marcão, vou trazer logo para você a arbitragem de amanhã, porque isso aí é assunto que é polêmico, tanto para mim, quanto para você. E na bola dividida sempre vai dar a Corinthians. O árbitro de amanhã é o Bruno Arleu de Araújo, o árbitro FIFA do Rio de Janeiro. Deus que me defenda. Auxiliado por Rodrigo, Rodrigo Figueiredo Corrêa e a Mayra Malistela Moreira, do Rio Grande do Sul. No VAR, teremos o Carlos Eduardo Nunes Braga. A arbitragem te preocupa, Marcão? Eu não gosto dessa arbitragem. Muito fraco, seu juiz. Tem jogo, tem que pôr um cara experiente, meu. Entendeu? Tipo, meio campo do Baião, meio campo bom. Esse Jean Lucas, eu gosto dele. Desse que ele jogou no Santos. O Caio era um jogador que a gente tentou. Eu acho que o Everton Ribeiro já entrou em decadência. É normal, a idade vai chegando, o futebol vai caindo. Mas o mercado do Bahia é bom. Mas o árbitro você não gosta? O árbitro não. É, rapaz, difícil. Eu também não sou muito fã do Arleu, não. Mas eu quero pedir a você para deixar seu like, se inscrever, comentar e compartilhar. Compartilhar. Vai ter jogo aqui no canal do Bahia. Marcão da Fiol também deve transmitir o jogo lá no seu canal. Vai para a arena, né, Marcão? Fazer de lá, né? Eu faço de casa amanhã. Vai fazer de... Amanhã, então, vai ter jornada em ambos os canais. Você que é corintiano, chega aqui, se inscreva, comente, compartilhe. Você que é esquadrão de aço, vai lá no canal do Marcão, se inscreve também, comenta e compartilha para poder fortalecer as mídias independentes. Marcão, que é um parceiro aqui do canal do Bahia. Beleza?